Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, dentro do Planeta Podcast, nosso programa de todas as terças-feiras a partir do meio-dia, sempre aqui com o meu fiel escudeiro, Eudes, Ananda, e aí? Bom dia a todos, tudo bem? E gente, hoje como vocês devem estar sabendo, deu um apagão elétrico aí em vários estados e aqui em São Paulo atrapalhou um pouco aqui semáforo, metrô, trem, e está um pouco caótico e a internet está muito instável, então hoje bem menos pessoas vão conseguir acessar aqui ao vivo e eu estava tentando pegar aqui no meu celular as perguntas dos dois programas anteriores e não consigo acessar a internet. Por sorte, aqui está tudo funcionando aqui do estúdio, eu tinha até falado com o Eudes, tomara que não dê problema de flutuação aqui, né, na nossa conexão para poder fazer o programa. Então a gente esperou um pouquinho, dez minutos aí depois do horário, para todo mundo poder entrar e muita gente vai conseguir entrar só daqui a pouco e outros vão assistir depois. E eu deixei hoje o programa para responder perguntas de vocês aí no chat, se possível, perguntas sobre os relatos do Irã que eu fiz nos dois programas anteriores, mas eu vou deixar para abrir em geral. Agora, um detalhe, eu não tenho como interpretar sonho num chat, gente, não dá, nem questões de política que vocês sabem, a Seleuma, que dá, e nem vou responder também perguntas sobre o trabalho dos outros, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, fulano ou fulana falou isso, o que você acha? E a gente fica perdendo tempo em cima do que outros estão falando. Importante é o conteúdo que eu estou projetando aqui, pelo menos para o nosso programa, né? E o que cada um fala vai dentro da responsabilidade, causa e efeito de cada um. Então ficar comentando às vezes o trabalho de terceiros, olha, esse fulano ou essa fulana está errada por causa disso, ou fulano ou fulana está certo. Sabe, usa bom senso, filtra tudo e vê se está correto ou não. E a resposta que eu tenho é sempre dentro do conteúdo que eu passo. É no próprio conteúdo que eu passo, você já tem a resposta daquilo que eu penso de forma geral. E sempre lembrando que eu não tenho verdade absoluta, eu posso passar a minha maneira de ver as coisas, vocês têm que filtrar tudo isso que eu passo também, e cada um de vocês com a sua própria maneira de ver, usando bom senso, filtrando cada um do seu jeito, na sua linha espiritual, sem ficar com competição tola, com a abordagem da linha espiritual diferente da sua. Vamos tentar pegar o melhor de cada um e tocar a bola, e aí cada um vai ver só o lado positivo e tentar melhorar. Mas sempre do seu jeito, eu não quero que ninguém fique seguindo o que eu estou falando, eu só quero compartilhar a informação a partir do que eu pude estudar ao longo dos anos, as coisas que eu tenho vivenciado, tá? No programa da semana passada, na Rádio Vibe Mundial, na quinta-feira, está lá no ar no meu canal no YouTube, eu narrei uma vivência com uma entidade que estava próxima a passar num portal extrafísico, e ele me deu o depoimento dele, um cara intelectual ainda todo enrolado. Então, quem não escutou esse programa, ou não assistiu, entra no meu canal do YouTube, é o programa da quinta-feira passada, da Rádio Vibe Mundial, o Viagem Espiritual. Quem não assistiu, assiste, vai valer a pena, pelo menos dentro, assim, de estudos espirituais, né? Para quem está estudando essa área, sabe destas possibilidades, seria interessante dar uma olhadinha, tá bom? Eudes, vamos já responder... Ah, não, antes ainda, eu trouxe aqui dois livros, já tinha tempo que eu não trazia livros, né, Eudes? Olha, um deles é este livro aqui, Um Banda de Terreiro. O autor é o Gil Dener Souza. Ele é de Palmas, do Tocantins, é um sacerdote de umbanda. O livro é da editora Viseu, então, provavelmente, não encontra fácil em livrarias, mas deve encontrar pelo site da editora, que é a editora Viseu, fica fácil, é só entrar na internet. Um Banda de Terreiro, Gil Dener Souza, o livro é muito interessante, ele mandou para mim de presente, eu acabei de ler, o livro tem alertas importantes para quem está dentro da seara da Umbanda, porque ele conta casos, faz alertas, erros que ele viu, muita gente cometer, médios que se enrolaram, ele vai contando os casos aqui, e é muito interessante, porque serve de alerta para que outras pessoas não cometam os mesmos erros aí de arrogância ou de embolar as coisas e confundir, depois botar a culpa nas entidades, então, o livro é muito interessante. Um Banda de Terreiro, Gil Dener Souza, editora Viseu. O outro livro que eu trouxe hoje, estava relendo mais uma vez, é o clássico, eu disse, Corpus Hermético, um clássico do hermetismo, aqui é uma reedição da Polar Editora, que está lançando vários clássicos em capa dura, e que vocês acham fácil em qualquer livraria grande, o Corpus Hermético, se baseia na tradição, lá que vem, primeiro, do Antigo Egito, do Digeruti, que depois seria deificado pelos gregos, como Tote, e posteriormente, Hermes Trismegistro. E aqui na capa, está o Tote, ou Digeruti, com cabeça de íbis. Depois, os gregos trocaram por uma cabeça humana, para ficar mais palatável para a mente europeia, a Grécia está na Europa, e aí, botaram a cabeça humana e chamaram de Hermes Trismegistro. E aí, tem todo um contexto hermético, aqui, clássico, não é um livro de fácil leitura, tem que saber interpretar tudo o que está aqui, mas é uma obra fundamental para quem queira conhecer a parte hermética. Agora, vejam, acabei de mostrar um livro de Umbanda, estou mostrando agora um livro de hermetismo, assim como eu poderia mostrar um livro de outra área. É muito legal quando você não está com a mente lacrada numa área só, nem bitolado, ou só achando que a verdade está ali. E é legal visão de conjunto, comparativa, ter a inteligência de saber harmonizar conhecimento de área diferente, dentro do bom senso da pessoa, que não é ficar fazendo salada mística, ou colcha de retalhos mística, estudando de tudo, mas sem aprimorar, sem equilibrar. Quando você tem um centro equilibrado, permite harmonizar pontos diferentes, você consegue achar um ponto comum. Por isso, é importante achar essa unidade, essa segurança dentro de você mesmo, para não ficar dançando em várias áreas sem ter sentido algum. O lance é, o sentido é a luz, é a parte espiritual, é a melhoria da consciência. Veja como você faz isso nos diversos estudos centrados no teu bom senso, na sua inteligência. E não tem que aceitar nada só porque um autor X ou Y escreveu algo ou falou algo. usa bom senso o filtro e vê se está de acordo com a razão, a consciência clara, o esclarecimento, e daí você acopla no conjunto de conhecimentos que você tem a partir do seu jeito. Bom, Eudes, vai lá na primeira, em cima e vai descendo devagarzinho, e aí eu vou responder as perguntas na sequência. Claro, já vou separar aqui. Antes, só dar um recado rapidinho, que a Ju pediu, a Ju que geralmente grava conteúdo com o Wagner, aqui do Projeto Farol, ela vai amanhã estrear o curso dela, então se vocês quiserem, então se a gente estiver fazendo nada, a gente vai estar aqui fazendo o lançamento do curso da Ju, mesmo horário, só muda o dia, então venham aí assistir o curso da Ju. Lançamento do curso da Ju. Lançamento do curso, que legal, viu, Eudes? E é um curso bem maneiro, bem legal, já agradeço também todo mundo que está presente, já deixem seu like, não se inscrevam no canal. E o pessoal que está chegando aí, com dificuldade, né, a conexão hoje está muito instável. A primeira pergunta que eu separei aqui, é do Fernando de Oliveira, ele manda o seguinte, professor Wagner, a autoaplicação de energia, usando as mãos sobre os chakras, é eficiente, mesmo se estamos mais enfraquecidos? Tá, vamos lá. Naturalmente, que pela conformação do nosso corpo antropomófico, a gente tende a usar as mãos para quase tudo, para comer, dirigir, se expressar. Então, na hora de passar a energia, a pessoa tende a projetar com as mãos, na direção de alguém, ou fazer uma autoaplicação nela mesma, com as mãos, lembrando que existem muitos métodos de passagem de energia, o reiki, a cura prânica, o passe à moda do espiritismo, o passe à moda da Umbanda, o jorei da igreja messiânica, são muitas formas de passar energia, e as pessoas, por temperamento, vão se adaptando a alguma dessas formas de trabalhar a energia com as mãos. Se pegarmos os antigos iogues, que ficavam isolados dentro dos templos, meditavam muitas horas por dia sentados ali, eles nem sequer usavam as mãos, projetavam as energias, diretamente pelos chakras, eu disse, porque a gente está no mundo ocidental com atividade externa, trabalho, escola, vida, e a gente se movimenta, mexe as mãos. Alguém que está dentro de um espaço reservado e que fica meditando, ou melhor, naquela ocasião, o pessoal ficava isolado ali, praticamente não ficava em pé, ficava sentado, então nem mexia as mãos, já ia direto pelos chakras ou pela mentalização. Podemos passar energia, além dos chakras e as mãos, pelo olhar, eu disse, a gente passa muita energia pelo olhar, porque alguma coisa chama atenção, você coloca o olhar, a exceção deficiente visual, que acaba compensando com uma audição mais apurada, um tato mais apurado, para perceber por outras vias. A gente passa energia pelas mãos, pelos chakras, pelo olhar, eu disse, e também, uma técnica clássica, pelo sopro, que é chamado insuflação. Como é que um yogui faria um tratamento prânico, de passar energia para alguém, eu disse, já que eles raramente usavam as mãos, simplesmente ele usava a respiração, querendo um praticante de yoga, então, respirava, captava o prânio, projetava pelo sopro, o nome disso é insuflação, muito usado como uma terapia prânica, no passado. Essa técnica com o tempo, ela foi lentamente sendo esquecida, era muito específica, e levando em conta que todo mundo prefere usar as mãos, então quase ninguém usava mais o sopro. Onde é que essa técnica foi resgatada e se manteve? Dentro da área xamânica, com os xamãs usando baforadas, o sopro, para passar, e como a Umbanda tem, é um amálgama da parte branca, afro e indígena, dentro da Umbanda, as entidades também aplicam o sopro, a baforada, seja o caboclo ali, seja o preto velho, baforando ou soprando, e mexendo energias, mas tradicionalmente, a maioria das pessoas utiliza as mãos, então é muito comum pessoas fazerem auto-aplicação da energia para se energizar, agora, para mim, minha forma de ver, eu gosto de projetar energia com as mãos para alguém, mas para mim mesmo, eu não viro minhas mãos e aplico energia, eu trabalho direto os chakras de dentro para fora, irradiando luz, ou pulsando luz, por eles, é claro que uma hora ou outra, quando der vontade, eu posso virar as mãos, mas estou acostumado a trabalhar com os chakras, que para mim, trabalhar eu não uso as mãos, eu uso os chakras para irradiar, eu posso usar as mãos, então ele pode usar qualquer uma das duas coisas, se auto-energizar com as mãos, ou trabalhar diretamente os chakras, captando ou emanando energia e expandindo a aura dele à vontade, as duas coisas são úteis, particularmente para mim, é mais útil utilizar os chakras, mas muita gente se sente melhor com as mãos. Show de bola! A Nath pergunta, tenho sonhos lúcidos toda noite, lembro de tudo com detalhes, mas tenho dificuldade em lembrar, e lembrar das projeções, o que posso fazer para melhorar isso? Olha, primeiro, tem que separar bem o que é sonho lúcido, o que é projeção, porque muitas vezes a pessoa tem uma experiência fora do corpo da seguinte forma, ela deita, dorme e apaga, ocorre uma saída do corpo inconsciente, e ela desperta no meio da experiência, sem ter visto nenhuma saída, ela já desperta lá, vivencia alguma coisa, e depois quando ela retorna para o corpo, encaixa o cérebro, pega a memória do que ela viu, mistura e fabrica um sonho, que é diferente do sonho usual, que pareceria mais um sonho lúcido, mas tendo um conteúdo da vivência, fora do corpo, mesclado ali, mas aí vai ficar difícil separar, porque também existe sonho lúcido, e também existe o sonho normal, e existe pesadelo, então ela pode estar tendo lembrança das saídas, que ela está achando que é sonho lúcido, que é uma lembrança fragmentada, misturada com um componente onírico, o melhor, como eu sempre falo, é leitura sobre saídas do corpo na hora de deitar, para deixar a mente saturada, com as imagens da projeção e o conteúdo, para na hora que ela encaixar, o cérebro já está mais ou menos aberto à ideia da saída, para sedimentar melhor a memória, a leitura antes de deitar, e aí a pessoa vai falar assim, eu disse, quanto tempo? A vida inteira ela deita toda noite, carregar para dentro do sono a ideia da saída, no caso de médiuns e sensitivos, que trabalham com mentores espirituais, já aqui nos diversos trabalhos, levar em conta que esses trabalhos continuam fora do corpo, e que muitas vezes o que parece um sonho lúcido, é a memória de algo com os mentores fora do corpo, ali num conteúdo mesclado, tão médiuns, não podem deitar esquecendo-se disso, ergue o pensamento numa prece, dentro da linha que você quiser, ou se não quiser fazer prece alguma, porque tem gente que trabalha com a mente mais livre, simplesmente lembrar que você é uma energia, lembrar que as coisas continuam durante o sono, não deitar igual The Walking Dead, igual zumbi, porque é claro, vai ter uma noite que a pessoa está muito cansada, fala, eu quero apagar aqui, não quero pensar em nada, mas na média das noites, a pessoa vai deitar com algo já na mente, ela não deita só para dormir, ela deita objetivando um período extrafísico durante o sono, então, esses conteúdos na mente antes de deitar, ajudam bastante a garantir melhor memória. Boa. A Mari Duarte pergunta, não, Mito, essa foi a que eu acabei de ler, né? O Nilson pergunta, professor, quais seriam os passos para conseguir chegar à catalepsia projetiva? Parece que não vou conseguir, comecei a fazer meditação, mas nem assim consigo. Como é o nome dele? Nilson Silva. Ô, Nilson, teria passos ou teria passos? Ô, Nilson, a primeira coisa é você estudar, cara, porra, você não vai ser pela internet aqui, nem comigo, nem com o Saulo, ou com ninguém, que você vai aprender projeção. Aqui a gente só está trocando ideias e compartilhando em aberto o tema. Você precisa ler, aprofundar. A catalepsia, você não vai criá-la, simplesmente ela acontece por relaxamento, queda do metabolismo cardiorrespiratório, você vai despertar nela. Não adianta deitar e tentar induzir a paralisia, porque a sua mente fica tentando algo numa técnica e não sai da vigília, as ondas cerebrais, porque você está concentrado, você precisa relaxar. O que você faz? Sentado, perto da tua cama, faça qualquer prática de relaxamento, depois deita, ou senta na cama, faz e depois estica, e se entregue ao relaxamento, da noite após noite. Leia algo antes de deitar, porque a tendência, você vai deitar e vai apagar naturalmente. Então, faça algo sentado, qualquer que seja o exercício que você quiser, depois deita pro efeito acontecer, posteriormente. E pela tua pergunta, você está muito ansioso, e eu também já sei daqui que você está estudando isso há pouco tempo, se não, você estaria aprofundando mais, você perceberia que a catalepsia é mais um estado, que acontece a partir do relaxamento da pessoa. Tentar induzir a catalepsia, você não vai conseguir, você pode induzir um relaxamento, para que a catalepsia possa rolar durante ele. ler a tua pergunta, eu estou tentando, isso é ansiedade, cara, esquece isso, ai, estou tentando, quando é que eu vou conseguir? Estuda, deixa o tempo das coisas acontecer, vai indo, estuda isso, aí você vai perguntar, quanto tempo? O resto da vida, cara, isso não é uma técnica, isso é uma postura de consciência, isso é um espírito encaixado na matéria, você tem um conjunto de coisas para aprender, a saída do corpo é uma delas, mas estuda isso com mais afinco, não fica ansioso, quanto tempo vou conseguir isso ou aquilo, faça disso um estudo acoplado, no teu crescimento como forma geral, senão sua ansiedade vai impedir tudo de acontecer. Certo, a Mari Duarte pergunta, ontem tirando o cochilo no sofá, entrei em paralisia e percebi vários seres colados na minha aura, já sigo seus conselhos em encher minha aura de luz, pulso pelos chakras, o que mais posso fazer? Qual o nome dela? Mari Duarte. Ô Mari, fica difícil eu falar o motivo dessas entidades estarem encostando sem conhecer você, eu não sei se eles estão encostando em você, porque você está com um pensamento estranho, e eles associaram, não sei o ambiente da sua casa, ou com quem você mora, ou que trabalha, porque tudo isso pode dar diferença, tipo, vamos imaginar o Eudes, o Eudes, por exemplo, ele trabalha com público, ele faz stand-up de comédia, o Eudes é genial, monta esquetes para outros comediantes também, então o Eudes está ali com uma plateia, às vezes numa casa noturna, ali, então o Eudes pode pulsar a luz, e o que for, mas durante a passagem dele naquela casa noturna, alguma coisa pode agarrar, quer dizer, circunstancial, e ele deitar, se sentir paralisado, se sentir algo agarrado, mesmo ele tendo mexido com a energia de dia, é algo que grudou, igualzinho, Eudes, você entra num pântano, sai, está cheio de sanguessuga, agarrada, isso não é moral, é circunstancial, pelo ambiente onde você estava, então, não dá para eu saber qual é a causa, que está rolando, eu também conheci muita gente que acumulava muita energia, principalmente médiums e sensitivos de cura, que antes faziam trabalho de energia ilegal e pararam, a energia fica acumulada, essas entidades vêm, e eu disse, igual pulgões extra físicos para drenar o excesso, que a pessoa está tendo, pode ser uma causa também, então, o que você faz? Antes de deitar, estende suas mãos para frente e enche o ambiente de luz, por alguns instantes, você eleva o pensamento dentro da vibe que você quiser, e energiza com calma e tranquilidade, forma um bolsão de luz no seu quarto, e não tenha pensamento pesado assim, se tiver alguma coisa aqui vai ser expelida, vai direto para o umbral, não, isso aí é arrogância, não, envolve o ambiente de uma luz e pensa o seguinte, que todo o universo melhore, que eu melhore, que quem estiver aqui melhore, melhoria pela luz, que a luz melhore a todos, pensa algo, positivo, não é só irradiar energia, tá, e quando você estiver paralisada novamente, sentir alguma coisa, exterioriza energia, não somente pelos chakras, pelos poros, como se a tua aura toda crescesse, irradiando, sabe, eu, muitas vezes, que eu passei por isso, acorda, paralisado, sinto alguma coisa, eu estou tranquilo, o que essas entidades vão poder fazer? Nada, vai poder te matar? Não, é condicionamento, simplesmente eu fico calmo, irradia energia, penso numa luz, e aquilo passa, o problema é que na hora, a pessoa reage por medo, o meiro dispara adrenalina, e aí entra um monte de condicionamentos. Boa! A próxima pergunta aqui é da Erika Oliveira, ela manda o seguinte, boa tarde Wagner, a radiestesia consegue de alguma forma, não, de alguma, é, acho que seria isso, ela escreveu errado, então vamos lá, a radiestesia consegue de alguma forma, equilibrar os chakras, ou ao menos dar uma movimentação nele? É, uma movimentação sim, equilibrar os chakras é da própria pessoa, né, eu disse, por exemplo, o que a gente pensa, o que a gente sente, se reflete na energia, então, por exemplo, eu disse, alguém fica cheio de coisa pesada emocional no peito, no chakra cardiorrespiratório, alguém pode, um terapeuta de fora, pode tentar ajudar, seja por passe, a radiestesia, sei lá, qualquer forma, tudo para ajudar, mas é ela própria que vai ter que trabalhar esse conteúdo, não vai ser ninguém de fora que vai tirar a mágoa dela, por exemplo, de alguma coisa, então, tudo pode ajudar, mas o lance dos chakras é de dentro para fora, porque não é só energia, chakras são afetados por pensamentos e emoções, então, imagina uma pessoa com autoestima baixa, eu disse, né, que não tem confiança em si, está sempre negativa com ela mesma, não vai adiantar alguém de fora para mudar esse clima, alguém pode mandar uma energia para ajudar, mas ela vai ter que subir a autoestima para enfrentar isso por dentro, e a autoestima baixa vai causar tristeza, e tristeza afeta a área do pulmão, e o pulmão está submetido à ação do chakra cardiorrespiratório, vai ter uma pequena mancha escura nessa área, que ninguém de fora vai poder tirar, ela vai ter que trabalhar ela, essa mágoa, irradiar a luz aqui, mas trabalhar emocionalmente isso, e enfrentar emocionalmente o que está pegando, então, tudo pode ajudar, inclusive a radiônica, agora, chakras, é questão de dentro para fora, e prece, mantas, tudo pode ajudar, mas o autodesenvolvimento é de dentro para fora, é a partir da própria pessoa. A Mônica Andrade, ela manda o seguinte, minha pergunta é sobre carmas, quando uma pessoa é obrigada por outra a cometer algo errado, por exemplo, um aborto, a pessoa que foi forçada adquire o karma, é possível modificar o karma adquirido? Olha, é difícil eu falar algo sem conhecer o caso dela, está muito genérico, pelo que eu entendi, talvez ela, ou alguém, foi forçada a fazer um aborto, pelo rapaz que não queria ter o filho, ou pela família, que acontece isso também, a família, toda religiosa, todo mundo fala de Jesus, na hora de um aborto, ninguém lembra disso, não é verdade o que eu estou falando? Vai lá, e a jovem, a mulher passa essa pressão, muito grande, o Eudes, né, e aí, ela é obrigada no contexto, ela tem vários atenuantes, mas o aborto não é uma coisa interessante, eu estou falando do ponto de vista espiritual, porque cada um tem sua opinião, vai ter gente pró e contra, eu como espiritualista, vendo tudo que eu já vi, não é uma boa, é uma coisa antinatural, o organismo da mulher, ele é preparado, para determinadas funções, quando você trava aquilo, sem ser por uma causa natural, né, ou por ordem médica, por ter risco de vida, você está indo em um processo contra a própria natureza do corpo, e a gente nunca se dá bem, quando a gente vai contra a natureza do corpo, não estou falando de moral, não estou julgando nada, estou falando do ponto de vista energético, espiritual, porque tem gente, quando você fala nisso, Eudes, cai de pau, em cima, a favor ou contra, eu estou dando uma perspectiva espiritual, dentro do ponto de vista do que eu já vi, eu já vi muita coisa nessa área, fora do corpo, e por isso, não é uma boa agora, a pessoa pressionada, é a que menos tem consequência nisso, agora os pressionadores, seja o parceiro, amigos, amigas ou família, esses sim, estão gerando uma causa, que tem consequência, para eles também, e é possível sempre, eu já entendi a pergunta dela, se é possível mudar o karma, eu aconselho, para quem praticou um aborto, a única forma de equilibrar isso, Eudes, é, ter um filho, devolver para o corpo, a possibilidade, que você tirou dele, e a oportunidade de alguém vir, que pode nem ser o mesmo, já outro, não sei, mas harmonizar isso com você mesmo, no caso de não poder ter um filho, adotar uma criança, só para ter o aspecto, de recuperar e regenerar, esta situação, mas mesmo assim, o que eu estou falando, é relativo, não estou vendo a pessoa, não sei o caso, mas, eu sempre aconselho, para quem praticou um aborto, não ficar preso na culpa disso, porque culpa não te resolve, não faça outro, com o conhecimento que tem agora, vai para frente, sempre eleva o pensamento, não apresse a favor daquele, que viria e que não pôde vir, e também da família, que pressionou, porque, essa pressão também, vai na base da ignorância, vamos falar bem claro, e, toca a bola para frente, e quando for possível, pensa na possibilidade, que não é uma coisa, de engravidar, para poder pagar algo, não, não é isso que eu estou falando, eu estou falando, de forma natural, dentro de um relacionamento estável, eventualmente, de repente, pensar numa possibilidade, de, regenerar o organismo, com esta possibilidade, mas mesmo assim, variando de caso para caso, é, faz alguma coisa legal, mas não fica com a autoculpa, toma consciência, do erro cometido, seja por pressão ou não, toca a bola para frente, vive, melhora, a melhor maneira, de, de, transformar a karma, é ser feliz, melhora, põe a autoestima para si, faz algo bom, mergulha no estudo espiritual, em alguma área, transforma a tua consciência, essa é a melhor forma, de mudar a karma, e vai tocando a bola, culpa não prende a gente, no passado, e não ajuda a gente, a ir para frente. Maravilha, a próxima pergunta, o nickname do rapaz, é Sucrilhos, ele manda o seguinte, professor, em breve, irei iniciar meu projeto, de falar de projeção, e espiritualidade na internet, quais conselhos, e apontamentos, ou alertas, você daria, para alguém, que está iniciando, na senda? Olha, se ele vai falar, de saída do corpo, primeiro, ele tem que, dominar esse tema, e manjar bem, não adianta, eu vi isso, gente abrindo canais, e tal, sem consistência, nenhuma, para falar, daquilo, talvez, ele esteja falando, de abrir um canal, para contar relatos, juntar, aí sim, a experiência dele, seria legal, porque troca ideia, agora, internet, sabe como é que é, tem de tudo, você vai ter gente, com um relato legal, o outro te atacando, por algum motivo, do outro, que às vezes não é seu, que você está falando, ilegal, o problema é o outro, que às vezes, está enviesado, com alguma coisa espiritual, e tende a atacar você, sabe, isso é comum, eu disse, suponha alguém, que foi enganado, por alguém, numa consulta, dentro de algum lugar, ela se volta, contra qualquer coisa espiritual, e tende a atacar, todo mundo, mesmo eu não dando consulta, ele vai me atacar, botando no mesmo bolo, por exemplo, né, então, é assim que funciona, você vai ser atacado, e vai ter pouca gente, dando apoio, então, não dependa, do apoio, e não fique, danado da vida, com crítica, porque se for construtivo, a crítica aceita, agora, boa parte, das críticas que vem, não são construtivas, eu disse, a internet, chega um cético, e fala assim, não acredita em nada, que você está falando, me prova, ele acha que isso é crítica, isso não é crítica, ele está entrando num programa, espiritualista, ele está falando, você é um babaca, e o que você está falando, não existe, isso não é crítica, isso é um ataque, porque ele está entrando num programa, com esse viés, já sabendo disso, o outro entra e fala, eu acho que você está com o diabo, isso não é crítica, isso é a opinião de um fanático, então, quando eu falo isso, ele não aceita a crítica, crítica construtiva, sempre a gente observa, e vê se é pertinente, e muda, agora, ataques, não são críticas, e muita gente faz isso, né, por isso que lá no meu canal, eu cortei os comentários, por causa de coisas assim, e também as pessoas faziam muitas perguntas, eu não tenho como ficar respondendo perguntas em comentários, não tenho tempo para isso, aí o pessoal ia lá no meu Instagram e me atacava, cara, você não respondeu a minha pergunta, porque ligava lá para o IPPB, o Márcio que atende, com a orelha quente, com o pessoal reclamando, por que ele não atende, por que ele não dá consenso, e você imagina, o pessoal, que fica, por que você cortou o comentário, eu não tenho ideia, e tem um cara arrogante, que às vezes põe um comentário, ele achou que eu cortei os comentários do canal, por causa das críticas dele, imagina se estou ligando para ele, um cara cético, que o problema do ceticismo é dele, não é meu, eu estou bem tranquilo aqui, então, tudo que é construtivo, tudo bem, alguém falou, eu acho que você podia acrescentar isso, eu acho, a gente observa agora, crítica destrutiva, não, e você, quando abrir seu canal, você vai ver, como é que é, então faz isso, por objetivo legal, estuda para não dar viajada na maonese astral, o conselho que eu te dou é, faça um programa de relatos, troque com outros, mas estudando, não faz naquela que você seja, alguém que manja do assunto, e vai tentar orientar o outro, porque não é o caso, sim, e se diverte, e seja feliz com o que está fazendo, senão não adianta, a próxima pergunta é, professor, qual a visão de um espírito, que não sabe que desencarnou, quando está recebendo orientação de um doutrinador no centro espírita, qual a visão de quem? do espírito que desencarnou, ele vê o doutrinador, ou só escuta a voz dele? não, as duas coisas, depende do espírito, viu, Eudes, tem espírito que está tão zoado, que ele não consegue perceber nada, mas escuta, ou sente as vibrações, outros veem através do médium, tá, o médium ali é o intermediário, que acaba dando para o espírito, seus sentidos, durante a mediunidade, para poder receber ajuda, eu participei anos de sessão de desobsessão, então eu conheço bem os mecanismos, da desobsessão, né, e o principal, numa reunião mediúnica, de desobsessão, não é doutrinação, tá, é esclarecimento da condição do espírito, sentimentos legais que ajudem, esses caras a passarem para a luz, porque tem muita gente de sessão de desobsessão, que é fanática, que é doutrinar o espírito a qualquer custo, tem que fazer o espírito aceitar aquilo, e aí é um tipo de pressão, você imagina, Eudes, você está numa sessão de desobsessão clássica, no movimento espírita aqui do Brasil, por exemplo, você acopla num médium, está num lugar diferente, através de alguém, que não é você que é o médium, e em lugar de você receber um boa noite, ninguém te cumprimentou, o pessoal fala assim, aceita Jesus, e se você for muçulmano, se você for hindu, se você for chinês, por que você tem que aceitar Jesus? Quer dizer, e nem te deram um boa noite, estão interessados só em jogar religião em cima, então, o importante é, clarear a doutrinação, os espíritos, inclusive, detestam esse nome, porque doutrinador é aquele que impõe doutrina ao outro, eu sempre gosto de chamar de esclarecedor, com respeito, ética e estratégia, ajuda a clarear o caminho desses espíritos, falando, irradiando, doutrinador bom, é o que não doutrina, ele emana amor, e esclarecimento. Boa, a próxima pergunta aqui é da Dulce, ela manda o seguinte, Wagner, esta pergunta é para o momento que você puder responder, o fato da bebida e fumar na incorporação com os guias, isto é realmente algo necessário para que aquele guia possa trabalhar? Depende, se for no contexto da Umbanda, pode-se usar a energia do álcool, do fogo e da fumaça para desmanchar a magia, eu disse, e converter em energia, eu vi isto acontecer, agora, não está fora de propósito, de que de repente aquilo ali possa ser uma entidade também grudada, por um apego, aí é diferente, que eu entendo a pergunta dela, uma entidade usando fumaça, ou fumando, não é um apego? Pode ser, mas, dentro da Umbanda, existem magias com o fogo, com a fumaça, com o álcool, de formas de conversão de energia, então, isso depende do grupo e da condição, mas, vamos ser bem claro, eu também vi casos em que a entidade usava um médium para fumar e beber, e não havia magia nenhuma, a entidade que manipulava o grupo inteiro para satisfazer os seus apegos, então, é filtrar um grupo sério de Umbanda, isso não acontece, porque vai ter supervisão dos mentores, vai ter um objetivo de luz, mas, é claro, cada lugar é um lugar, e a pessoa deve sempre filtrar o que ela está percebendo, e nunca julgar o que ela não sabe. Boa! A Camila Teixeira, ela pergunta, boa tarde, Wagner, por gentileza, quando fazemos doação de energia, seja um guia no plano espiritual, ou nós encarnados aqui na Terra, essa energia é formada na mente e vai para as mãos? Não, não, a energia não é formada na mente, energia, até a matéria é energia condensada, qualquer coisa é energia em graus variados de condensação, então, por exemplo, meu corpo está aqui, é uma massa de energia condensada, isso não está criado na minha mente, eu sou um espírito encaixado na matéria, nesse invólucro, essa roupa densa, que me permite viver aqui na Terra e aprender o que eu tenho que aprender por aqui, então, quando se fala, a mente é no sentido a manipulação da energia, quando você usa a força da vontade ou alguma técnica, a energia segue o que você está pensando, então, o lance da energia é o pensamento de exteriorizar, agora, até o corpo é energia, não é a mente que forma a energia, a mente movimenta as energias, porque a energia é tudo na natureza, então, para a pessoa trabalhar por exteriorização, seria legal que ela estudasse bioenergia, chakras, da forma que ela quiser, mas o que a mente pensa, a energia vai fluir naquela direção, boa, a Atelier Regina pergunta, estava fazendo um trabalho nos chakras, e quando abriu os olhos e viu uma esfera, que parecia metálica, de onde saiam pernas, de todos os lados, parecia uma aranha, o que pode ser? Olha, isso é uma entidade estranha, viu? Eu já vi entidades assim, ou eu disse, que é uma esfera, não é que na verdade é uma esfera, esse tipo de entidade, ela perde um pouquinho, da capacidade de pensar, sabe assim, eu penso, logo eu existo, quer dizer, uma alta identidade, entidades, às vezes, estão tão zoadas, pessoal, que elas estão com a mente fragmentada, então, a forma do corpo astral deforma, em alguma aparência, algumas perdem o formato humanoide, e aparece como um oval energético, o que na área espírita é conhecido como ovoide, ou uma massa amorfa arredondada, de onde saem tentáculos, às vezes, o que ela chamou de pernas são tentáculos, às vezes, tem obsessores também, que podem tomar essa forma energética, e irradiar tentáculos em volta, para assustar, isso com certeza é uma entidade doente, ou obsessora, que ou foi levada, para receber energia tua, na hora que você estava fazendo o seu trabalho, e levada por mentores, ou, pode ter vindo atraída, por alguma coisa sua, que eu não tenho como afirmar daqui, e acontece uma coisa também, às vezes, curadores de várias áreas, vão ajudar alguém, e junto com esse alguém, tem uma entidade, na hora que a pessoa projeta energia, a entidade vai vir em cima dela depois, para tirar satisfação, e aí, por exemplo, eu disse, você veio e deu um passo em mim, tá, e aí tinha uma entidade, mais tarde, você está meditando na tua casa, aquela entidade aparece, ela foi tirar a satisfação, quer dizer, são muitas possibilidades, porque que algo assim apareceu, mas não é algo legal, com certeza. Certo, a próxima pergunta é do Zé Curubu, ele manda o seguinte, mesmo tendo ótimos resultados da ansiedade, com as dicas do Wagner, simplesmente, do dia para a noite, me sinto mal, e mais com medo, mudanças bruscas de sensações, podem ser influências espirituais? até pode, como pode ser algo de dentro dele, né, eu disse, às vezes, traumas de infâncias podem causar isso, e traumas oriundos de vidas passadas, pode causar um medo assim, desarrasoado, que a pessoa não consegue entender porquê, sugeriria para ele uma terapia, cara, uma regressão de memória, alguma coisa que possa identificar, isso com um profissional sério, é claro, que tem muita gente enrolona nessas áreas, mas eu não tenho como falar nada sem perceber a pessoa, pode até ser influência espiritual, mas pode ser algo de dentro dele também. Boa, o Sucrilhos, de novo, manda outra pergunta, ele fala, professor, é impressão minha, ou os pesquisadores mais renomados, como o Irã, Alan Monroe, e etc., não atuavam muito no campo de assistência, geralmente é o que eu faço lá fora, mas eu vendo os relatos dele... Mas eu já falei isso várias vezes, ô Sucrilhos, que boa parte dos pesquisadores, ou relato de projetores, não tem muita assistência, principalmente se vier dos Estados Unidos ou da Inglaterra, como esses que ele citou. Normalmente projetores aqui do Brasil, ligados a toda a parte espiritualista, falam de assistência pelo viés espiritual, o que é diferente da mentalidade de um inglês ou de um americano. Lá também tem, mas é menor a quantidade de pesquisadores assim, a maioria está dentro do fenômeno da projeção, sem usar muita consciência para ajudar terceiros ou a si mesmo. Se você olhar os brasileiros, Valdo Vieira, o Saulo Calderon, eu mesmo, o Luiz Roberto Matos, e tantos outros, que eu não recordo agora, tem tanta gente boa trabalhando, Dalton Rock, todos falam de assistência espiritual. E eu sempre alerto quanto a isso que você está falando, para não ficar preso só na parte técnica, que tem o lado espiritual junto. Tem gente que só quer o fenômeno da projeção, não quer consciência ou qualquer variação espiritual. E para muitos de nós que mexemos com a parte espiritual, não dá nem para imaginar a projeção ser o conteúdo espiritual. Então, o que ele está falando, eu também já falei aqui algumas vezes. Eu concordo. Certo. A próxima pergunta é do Sérgio Pass. Ele manda o seguinte, professor, Yogananda, na autobiografia, relata que seu mestre teve contato com o plano casual, muito sutil. Causal. Causal. Isso. Muito sutil. E que os corpos causais ainda tinham ego. O ego também evolui com o espírito? Não, é o seguinte, quando fala ego, por exemplo, se você for falar, e para a gente avaliar isso com o cérebro daqui, é difícil. Vamos supor, um ser espiritual avançado, que inclusive ele transcendeu a capacidade de pensar. Eu disse, pensar para ele é lento. Como é que nós vamos imaginar um ser assim? A gente vai tender a usar o pensamento para entender o não pensamento, não dá certo. Então, quando se fala, o Yuktesua fala para o Yogananda, que mesmo num plano maior, ainda tem ego, é no sentido de ainda ter uma possibilidade de manifestação individual, como esta. Ele estava aparecendo para o Yogananda. Ele não estava numa escala cósmica. Então, quando ele fala ego, não é ego aqui no nosso sentido, o conjunto da personalidade inferior. É ego no sentido de ainda ter uma identidade, uma personalidade, para poder se manifestar. Senão, a pessoa transcende de tal forma que não tem como individualizar mais o contato dela. É assim que eu entendo. Agora, Eudes, só para você pensar, e pensar aí seria uma redundância danada. Veja, você tem um corpo humano, pensamento e emoção. Se eu tiro o seu corpo humano, sobrou pensamento e emoção com você desencarnado, já que você não tem o físico. Se eu tirar a emoção, o pensamento ainda existe, que é um pensamento sem turbulência emocional, sereno. Mas se eu tirar o pensamento, a emoção não existe, que aí não teria o pensador para se emocionar. Então, veja, tirei o corpo, sobrou pensamento e emoção. Tirei a emoção, sobrou só pensamento. Eudes, se eu tirar o pensamento, sobra alguma coisa ou nada? Nada. Aí é que está. Porque você vai falar, mas se eu tirar o pensamento, como é que eu vou entender as coisas? A não ser que você imagine o seguinte, um ser tão avançado, e existem espalhados pelo universo outros seres, muito mais avançados do que nós, que já transcenderam a capacidade de pensar, Eudes. Pensar para eles é lento, como a gente pensa. desenvolveram a intuição tão diretamente que eles captam aquilo num segundo e nem precisa ficar raciocinando em cima. Aquilo é. Ele não precisa decodificar aquilo com pensamento. Para ele pensar é lento, porque ele desenvolveu algo muito mais avançado. Esse pessoal olha para nós e fala assim, coitado do Eudes e do Wagner, eles ainda pensam. Neste caso, tirei o corpo, tirei a emoção. Se eu tirar o pensamento e eu tiver desenvolvido algo antes, mais além, se eu tirar o pensamento, sobrou isso, que é a consciência que não precisa mais pensar, porque ela está avançou, sem o ego. Mas ela existe. Mas como é que nós vamos classificar isso aqui, com a noção de ego nosso encaixado aqui? Não há como. Então, olha a redundância, Eudes. Um dia por evolução, melhor, o paradoxo, um dia por evolução, nós vamos deixar de pensar, porque nós teremos desenvolvido mecanismos mais rápidos de cognição. Agora, olha a ironia, Eudes. Um dia nós vamos deixar de pensar, mas até lá a gente vai ter que pensar nisso. Olha o paradoxo. Um dia eu vou parar de pensar, mas por enquanto eu tenho que pensar nisso, porque o que eu tenho aqui é o pensamento. Aí você fala, ainda há uma identidade. Agora, em algum momento da evolução, não é que vai diluir, mas a consciência vai estar tão avançada que não vai permitir um contato mais tete a tete, igual do Yukteswar com o Yogananda. É que esse é um tema bem complexo. E é claro que, para ele estudar, ali o Yogananda está apenas relatando. Ele tem que estudar a Samadhi, que é a expansão da consciência, e os outros relatos de outras pessoas que falaram disto por outras vias. O livro do Yogananda, para quem não leu, é o Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, que eu sempre recomendo. É um livro divisor de águas. E esse relato que ele cita do Yukteswar, contando para o Yogananda, ele já tinha desencarnado, ele aparece para o Yogananda falando de um plano causal. Agora, outra coisa, a palavra causal em sânscrito, nada tem a ver com a palavra corpo causal da teosofia, que muitos vão falar corpo mental inferior e corpo mental superior ou causal. Em sânscrito, essa divisão não tem. A divisão seria estula, que é aquilo que é denso, sukishima, que é o que é sutil, e causal, que é aquilo que está além. Quer dizer, essa palavra causal, no original, em sânscrito, não é igual corpo causal do ocultismo ou da teosofia. Isso é uma coisa um pouco difícil de explicar aqui. E aí seria legal dar uma olhadinha naquele programa que a gente, dois, três atrás, botou o link, o programa Mitos sobre o Veículos de Manifestação e Cascão Astral, que está lá no meu canal, onde eu classifico esses veículos de manifestação. Mas aqui é difícil de explicar um tema desse tão vasto. Certo. A Juliana Favoreto manda o seguinte, ultimamente tenho tido experiências em que me sinto ao mesmo tempo fora e presa ao corpo, como minha consciência estivesse dividida com o que tem a percepção de ambos os ambientes. Por que isso acontece? Dilatação da aura, já contei isso aqui tantas vezes, é o despichamento dos chakras. Você está aqui, a tua aura expande, o chakra coronário para cima, o frontal para lá, parece que metade de você está aqui e metade está lá. E se o frontal estiver aberto, vendo um outro ambiente, por clarividência viajora, parece que você está aqui e está lá, mas você não saiu. Foi a dilatação da aura dos chakras. Certo. O William Santos, ele pergunta, para maior percepção e interação com os mentores nos trabalhos de doação energética, tanto no grupo ou em casa, todos os chakras precisam estar ativados? Não, não. Ou os superiores são essenciais? Não, não, o importante é o conjunto, da cabeça aos pés, sempre. Agora, é claro que quando alguém vai exteriorizar a energia com o sentimento legal, o chakra cardio, respiratório, tem precedência. E o chakra frontal, pelo poder da vontade. Esses dois, o frontal e o cardiorrespiratório, são essenciais numa exteriorização para a doação de energia. Quando há doação de ectoplasma em fenômenos de ectoplasmia, a tendência é que essa energia saia mais dos três chakras de baixo numa doação um pouco mais física, enquanto que uma doação mais psíquica com sentimento seria na área cardiorrespiratória e uma outra a nível de esclarecimento com os chakras da cabeça. O ideal é sempre o conjunto, mas a prioridade no chakra cardiorrespiratório e frontal e no caso de ectoplastas, mede os ectoplastas, o chakra do baixo ventre. Certo, o João Paulo manda o seguinte, professor, na pandemia eu percebi que comecei a sentir presenças de entidades e espíritos no meu chakra umeral. Acontece que não tenho muita experiência com esse chakra. Poderia indicar um conteúdo para estudar sobre o chakra umeral? Não tem quase nada sobre o chakra umeral. Ele falou exatamente isso, tem quase nada. O chakra umeral é um chakra secundário, que fica na cabeça do pulmão esquerdo. Aqui, logo atrás, é um chakra que tem a ver com aproximação mediúnica. Por isso que ele está sentindo presenças por trás desse chakra. A maioria dos médios tem esse chakra umeral muito sensível e sente a presença de entidades. Por que isso aumentou na pandemia? Por dois motivos. Quando a pessoa estava na vida social normal, trabalho ou saindo de casa, ela interage com muito outros. Mas quando a pessoa está isolada em casa, ela começa a se perceber de outro jeito. E aí ela percebe sensibilidades que já tinha, mas ela não notava. E aí por isso que na pandemia isso ficou mais exacerbado para ele. E não há muita literatura, quase nada sobre chakra umeral. O que tem é na literatura espírita, uma coisinha ou outra. Se eu não me engano, tem um autor chamado René Nunes, que trabalhava com cromoterapia, mas os livros dele são difíceis de achar. E ele comenta um pouquinho sobre chakra umeral. Pode ter um médium ou outro pesquisador espírita, ou até da Umbanda, que também tenha jogado algum conteúdo na internet. Mas livro assim, para indicar, de cabeça não me ocorre muito não. no momento. Certo. A Jaqueline Balzani, ela pergunta, animais têm mentores? Posso pedir para eles notícias do meu cãozinho falecido? Não. Porque isso aí não é assim, tá? Aceita a passagem do animal. Você tem que entender isso. E o tempo deles é menor do que o nosso. O animal, ele tem mentores que cuidam deles do lado de lá, porque cuidam da evolução animal. Eu tenho um programa no meu canal, chama Stumpet. São uns oito ou nove programas só sobre animais, onde eu falo um pouquinho sobre isso. É que aqui hoje não tem como expandir isso nesse hall de perguntas gerais que eu estou fazendo aqui hoje. E as respostas, tá? O que você pode é irradiar sentimentos legais a favor do seu cãozinho, seja para ele, na evolução dele do lado de lá, ou eventual encarnação dele, que ele seja feliz, ou com você, ou com outro lá na frente. Quebre esse apego, tá? Eu tenho um lá, o Rama, de 14 anos, em Orkishire. Ele já está com idade. Uma hora ele vai. É assim mesmo. A gente tem que aceitar. Não é frieza. É a naturalidade de quem está encarnado. O conteúdo espiritual elimina isso. Elimina essa treva da perda. A treva da morte, sabe? Ilumina a sua consciência. Põe para frente. Arranja um outro bichinho. Eu disse, não para compensar a perda de um, mas para dar chance de um outro trazer alegria para a sua vida. E você dá conforto e segurança para outro serzinho da natureza, né? Bola para frente. Tem gente cuidando do seu animal do lado de lá. E deixa eu falar bem claro. Gente muito melhor que você e eu. Gente especializada, de luz. Cuidam da evolução deles. E eu já contei muitos casos. Inclusive, há três programas anteriores, eu contei a desencarnação de um cachorrinho. Lá no meu programa de rádio, o Viagem Espiritual. Os programas ficam lá no meu canal do YouTube. Então, duas semanas atrás, ele está por título. Você vai ver lá. Relato da assistência na passagem final de um cão. Que aí você pode entender melhor essas coisas. Mas bola para frente. Abre o coração. Tristeza não resolve perda. O que resolve é esclarecimento e amor. Mas amor não é apego. Amor é consciência. É estar firme na jornada e irradiar uma luz. Boa. A Daniele pergunta, existe alguma técnica energética para acabar com o sonambulismo? Não, o sonambulismo tem várias causas, tá? Não tem como falar nada sem ver o caso. Tem causas psíquicas, causas neurológicas. Tem uma série de coisas. Agora, eu conheci alguns casos, Eudes. E isso considerando sonambulismo em adulto. Porque em adolescente é normal, em criança também. De vez em quando ter sonambulismo para na adolescência. Por causa da fermentação hormonal, do corpo do adolescente está virando adulto. Mas eu conheci alguns casos em que a pessoa que tinha sonambulismo, Eudes, começou a frequentar algum grupo espiritual, desenvolveu a mediunidade e o sonambulismo sumiu. Era um acúmulo de energia mediúnica que não estava sendo usado e que despertava durante o sono o movimento. Mas eu não vou generalizar, pelo amor de Deus, porque cada caso é um caso. Vai ter casos que têm outra explicação. Mas seria legal um tratamento bioenergético com a pessoa. Frequentar algum lugar e que ela possa receber energia para ver se, de repente, consegue harmonizar as ondas cerebrais delas, as energias. Equilibrar, sabe, Eudes? Aquele equalizador que tem agudo, grave e médio. Você acerta os ajustes para que o grave tenha um peso adequado, o agudo esteja com qualidade e o médio no meio harmonizando os dois. Aí você fala, o som está redondo. Às vezes o sonambulismo está muito grave ou muito agudo e aí, de repente, ajusta por algo energético. Mas tem outras causas, né? E aí não tem como eu dar uma resposta genérica, não. Certo. A Juliana, ela pergunta, Professor, qual a diferença entre cascões e espíritos desencarnados? Olha, essa resposta é complexa, tá? É um mito do cascão astral, que é um mito danado. Eu tenho um programa só sobre isso, mas eu não tenho aqui o link agora para passar. Eu já passei aqui outro dia, inclusive. No próximo programa, eu posso trazer o link e pedir para o Eudes colocar. É um programa de duas horas, onde eu estou falando sobre o cascão astral e o mito, e como é que diferencia de espíritos. Mas cascão o quê? Tipo, o sujo, o cascão? Não, não, não. O cascão sujo é o amigo do Cebolinha, não. É o cascão astral, que é uma coisa que veio da teosofia, que muita gente pegou e que, na verdade, não tem essa história. Foi uma tentativa de tentar negar o mundo espiritual. Tipo, aquilo que você está vendo não é um espírito, é um cascão. Pura negação da mediunidade ou da presença de espíritos. Tem um programa só sobre isso, onde eu explico com detalhes. Chama-se Veículos de Manifestação e o Mito do Cascão Astral. Está lá no meu canal, no programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos lá. Mas vai ter que procurar. No próximo programa, eu trarei o link para projetar para você. Você me lembra, Eudes? Claro. Para passar, para a gente jogar. E aí você pesquisa isso, porque aqui, hoje, essa explicação é muito grande e não tem como explicar em poucos instantes um tema tão complexo igual esse. Então, eu vou trazer o link e outra coisa. Eu fiquei devendo também o link dos programas de desobsessão, porque estava aqui, mas eu estou sem acesso à internet, cara, aqui no celular, por causa do apagão que deu. E eu tinha também prometido trazer os livros do Luiz Sérgio, que me perguntaram semana passada, eu esqueci. Semana que vem eu trago. E aí trago esses links também. Fechou. Esse link que está aqui não é... É o quê? Ainda vai... Ah, tá. É o seguinte. Eu mandei um link para o Eudes, isso quando eu estava com acesso aqui antes do programa. É uma série de textos chamados Alma Livre. Eu mandei hoje para um pessoal que estuda comigo lá no IPPB e eu quero disponibilizar para vocês. Eudes, pode soltar o link aí. Põe tanto no chat quanto depois na descrição do programa para quem acessar depois, tá? Nos comentários. É o seguinte. Cliquem lá, vão abrir seis textos com o título de Alma Livre. Esses seis textos falam de imortalidade da consciência. Pode ser que sejam úteis para algum de vocês ou para passar para algum amigo. Deem uma olhadinha no tempo que puder. Ok? Colocou, Eudes? Já tá lá. São seis textos chamados Alma Livre. Só clicar vai abrir eles em sequência. Pode ser uma leitura interessante para vocês. Fechou. Antes de ler a próxima pergunta eu pedi para você que está assistindo deixe seu like se inscreve no canal tem 230 pessoas ao vivo e apenas 150 likes. Então essa conta não tá batendo. Deixe seu like aí para ajudar a gente a crescer o canal e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo maravilhoso. E a próxima pergunta que tem aqui é da Pan Porfírio. Desculpa se eu não li o nome certo. Se por exemplo um casal desencarna juntos eles podem interagir no plano espiritual no momento do desencarne até mesmo para um ajudar o outro nesse momento? Sim, mas vai depender muito do casal, né Eudes? Duas pessoas estão numa relação muito boa a ligação entre eles é boa um acaba ajudando o outro mesmo durante a relação humana cá embaixo. Eudes são duas pessoas tem campo energético elas acoplam energeticamente estão juntas então a energia de um pode beneficiar do outro e vice-versa como pode prejudicar porque a energia não é boa ou ruim depende da qualidade né mas uma pessoa já ajuda a outra com a energia na hora da passagem é possível mas vai depender das condições se a pessoa está lúcida na hora de passar mas um acaba ajudando o outro de tabela fora os mentores extra físicos de ambos que principalmente vão dar uma força para eles. Certo calma aí que agora tem alguns pontos que não são perguntas essa parte aqui aqui ó Verônica de Lelis ela pergunta professor sobre apego se couber a pergunta como olhar para uma relação estável como algo saudável se precisamos passar sempre pela separação seja por morte ou por circunstâncias da vida? Discernimento porque veja se você já está reconhecendo que ocorre separação porque aqui na terra tudo passa tem coisa que fica por um tempo outra por um tempinho outro por um tempão mas tudo passa é o conceito de impermanência das coisas aqui no plano físico eu disse tá você pode ter filho pode ter marido esposa parente todos vão eventualmente partir essa separação é inevitável a questão do apego é uma coisa da mente da gente não aceitar algo da natureza agora eu entendo o sofrimento das pessoas o que eu não entendo é porque estudantes espirituais tem o mesmo sofrimento de alguém que não está estudando o estudo não está adiantando a espiritualidade não te banca a gente tem que ter isso firme que não é falta de amor e não é ter saudade mas é discernimento eu tenho um casal junto um dos dois partiu aí a pessoa comete o erro e fala assim o que será de mim sem você? será você sem a pessoa e a prova da pessoa é ficar um tempo sem aquela o meu pai está com 93 anos no Rio tem vai fazer seis fez seis anos agora em agosto que minha mãe desencarnou ficaram casados mais de 50 anos o meu pai a família dele por parte de pai eles vão até 80 90 anos a mãe dele foi assim a minha avó irmãos eles chegam uma longevidade o meu pai está com 93 desde que a minha mãe partiu o meu pai não quer viver mais ele desistiu de viver ele não tem força emocional mas o corpo dele está saudável e aí ele fica sem força vital ele fica vendo televisão ele vai dormir ele não tem motivos é pra estar algo que atrai o interesse é o desgaste da idade mas emocionalmente ele não gostaria de ter ficado sozinho numa saída do corpo um mentor espiritual falou assim o seu pai antes de reencarnar com os mentores dele pediu e os mentores autorizaram uma reencarnação com longevidade por isso ele reencarnou numa família que tem longevidade física porque dentro do projeto encarnatório dele estava que ele ficaria sozinho nos últimos anos de vida dele pra ele aprender algo ele mesmo pediu isso e ele está dentro da prova dele por isso que ele está esse tempo aí doido né então as vezes a separação ela pode ter outro conteúdo um partiu o outro que ficou tem algo ainda a aprender se não teria ido mas tipo quando a pessoa ela vai encarnar ela tem essa possibilidade não 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 isso varia de pessoa pra pessoa tem gente que se deixar ela só quer coisa legal não quer prova mentores igual professores organizam o estudo do que vai rolar na vida agora num caso ou outro a pessoa conversando com os mentores se chega a um consenso do que poderia ser legal pra ela e eles falam isso aqui pode ser legal pra você as vezes o próprio espírito tem consciência do que precisa passar e encaixa na vibe daquilo agora tudo muda e existe em coisas que acontecem que desvia da jornada ou amplia mas o meu pai tá passando os últimos anos sozinho a minha mãe foi embora faz parte do processo dele se tem dois e um partiu o que ficou ainda tem algo a aprender aqui e o que passou tem algo a aprender lá isso tem que ser clareado entendido eu não tô doutrinando ninguém não tô falando de falta de amor eu disse cada vez que eu falo isso cara quando joga os cortes na internet o que vem de gente atacando que eu falo isso gente o que que eu espiritualista consciente médium posso falar sobre morte pra você ficar de luto ficar chorando caramba é luz em cima discernimento e melhora vai pra frente o que que eu posso falar enquanto espiritualista né não tô aqui pra falar de morte luto perda eu tô pra falar de vida além da vida a vida continua e quem tá estudando qualquer conteúdo espiritual usa o que sabe pra vencer a tristeza que que ocorre mas vence trabalha e entenda ninguém vai ficar aqui pra sempre isso é da natureza essa parada de vida passada assim tipo por exemplo eu não sinto a necessidade de ir atrás disso não tem necessidade pra você mas eu fico tipo curioso não curiosidade não essa parada é válida não regressão de memória ou reto cognição é legal por dois motivos pesquisa sobre reencarnação ou segundo quando há um bloqueio na pessoa que se desconfia que tem uma causa anterior só nesses dois casos porque tá cheio de gente achando que foi Cleópatra o rei não sei o que eu não conheço ninguém que fala assim eu vou fazer uma regressão de memória pra ver se eu fui vagabundo em outra vida já passa o princípio que foi alguém famoso e sempre que lembra foi alguém famoso nós temos várias memórias tem muita coisa do passado que não tem não apareceu você foi uma pessoa humilde que desencarnou nós todos de repente numa ou outra de repente apareceu mas isso não é importante né aquela coisa ficar buscando alguém famoso lá atrás que foi só besteira o importante é o momento presente o que você tá fazendo aqui e agora agora tem alguns bloqueios que podem vir de vida passada pra cá que aí uma regressão pode ajudar a desbloquear por curiosidade jamais porque as vezes eu fico vendo algumas pessoas nessa parada de missão e tal eu sinto que é um pouco procurar problema assim as vezes tipo missão como assim explica por exemplo eu tenho a pessoa sente que ela tem que aprender alguma coisa aqui só que ela já tá bem resolvida mas você não sente que ela tá procurando problema pra poder eu também acho isso você vai conversar com a pessoa ela é muito bem suave resolvida assim fica procurando pelo em ovo a expressão popular tem gente que faz isso cara é desnecessário se você tá feliz aqui agora porque você quer lembrar do passado vai ver o momento presente mas a pessoa fica assim ai mas eu queria que nos não vai ser feliz aqui agora né vive certo as pessoas que tão mandando que eu pulei pergunta e tal é mais porque algumas perguntas são que já foram de programas anteriores eu tô priorizando que realmente a gente não é porque sempre tem perguntas que a gente já vem falando a tempo aí você tá selecionando e a gente já tá já com uma hora de programa vamos dar mais 10 minutos que a gente começou 10 minutos atrasado fechou a próxima pergunta que é do Júlio Wagner boa tarde você sabe sobre a nave mãe que está perto do nosso planeta sobre o comando do Aska não não sei não sei de nada disso eu sei do Ashtacheran que ela deve estar falando não é isso isso nossa você fez certinho é porque se fala muito de Ashtacheran tem um monte de gente fanática nisso qualquer extraterrestre Ashtacheran virou franchise o cara veio de outro lugar é Ashtacheran eu não gosto desse tipo de coisa eu acho que contatos aí com povos das estrelas nós já estamos tendo há muito tempo e os governos estão escondendo e é possível que tenha alguma coisa próxima só que tem um detalhe eu disse isso não paga teu boleto não te ajuda a vivenciar suas emoções presta atenção no aqui e agora pode ter uma frota de naves lá fora nada disso te resolve por dentro então olha o que você está pensando sentindo e fazendo presta atenção na vida e vamos torcer para um contato desse acontecer puxa eu sou um dos primeiros a torcer mas enquanto acontecer se vira aqui dentro e melhora boa a próxima pergunta é do Daniel Lago ele manda o seguinte Wagner minha namorada está muito depressiva e com pensamentos suicidas já percebi que está ocorrendo algum ataque barra assédio você recomenda algum lugar sério em Salvador para nos ajudar? não em Salvador tem em Salvador tem o santuário do meu amigo Sérgio Nogueira Reis advogado seríssimo da Liliane também minha amiga e do Rodolfo um monte de amigos meus chama Santuário em Salvador acabaram de construir um prédio novo lá eles fazem um trabalho de cura muito legal eu recomendaria para a pessoa mas é que eu não tenho aqui o contato para poder passar como é que eu faria eu não sei na internet talvez se ela clicar Santuário Cidade de Salvador talvez abra lá o site eu sei que tem também no Instagram Santuário é o nome procura lá que você vai vai achar um lugar seríssimo em Salvador com amigos meus que trabalham com a paz espiritual há muitos anos gente honesta pode ser que dê uma ajuda e corre atrás com ela se você está achando que algum processo de assédio busca ajuda não deixe isso aí aprofundar não porque as consequências podem ser muito ruins boa e o pessoal do chat também se tiver alguém aí no chat que conhece que sabe manda aí alguém do chat que é de Salvador e conhece o Santuário deixa aí o link se souber o Dr. Sérgio Nogueira Reis advogado grande amigo meu de Salvador grande espiritualista né é um dos diretores lá a Liliane o Luiz Roberto Matos também né grande projetor também é de lá sabe é muito legal o trabalho dele se alguém souber joga aí o link pra ajudar aí esse casal certo é isso aqui isso né já tentamos com uma hora deu pra responder bastante pessoal por favor programa da semana que vem eu vou trazer um conteúdo do antigo Egito tá sobre o campo energético das coisas por orientação de um mentor espiritual ligado ao grupo dos iniciados então semana que vem eu não vou responder pergunta eu vou projetar ali o conteúdo e vou explicando um pouquinho dessa parte egípcia pelo lado da energia e eu conheço muito bem dessa atmosfera só que pra fazer um programa aqui não é tão fácil porque exige vários detalhes e várias e mais e às vezes não há condição de fazer como eu faço em palestras presenciais inclusive eu estava no Rio de Janeiro esse final de semana eu fui fazer uma palestra sexta-feira na casa de Francisco de Assis nas Laranjeiras 200 pessoas com arrecadação de leite em pão um monte eu quero mandar um abraço para o pessoal da casa Francisco de Assis que faz um trabalho espiritual legal na rua Alice nas Laranjeiras e que ajuda comunidades carentes e no sábado eu estava no Instituto Leonardo da Vinci fazendo uma palestra sobre hinduísmo com arrecadação de comida também para duas instituições quero mandar um abraço também para o Sebastião aí do do Rio de Janeiro o Benício que cede o espaço lá da Rosa Cruz para que eu possa fazer a palestra o pessoal que estava na palestra um abraço para a Bela também que tanto estava na palestra no Leonardo da Vinci quanto lá na casa Francisco de Assis pessoas muito legais do Rio de Janeiro o pessoal fica contente quando eu vou eu fico contente em rever o pessoal também essas palestras lotam e da próxima vez vou ficar mais tempo lá para ir em outros lugares e é legal poder estar passando esses conteúdos e por exemplo o que eu fiz na palestra lá sobre hinduísmo não tem como fazer aqui duas horas de palestra com vários detalhes aqui dá para quebrar o galho uma coisa virtual então para falar de antigo Egito aqui eu teria que ter outros recursos mas o que eu vou trazer não vai ser sobre a cosmogonia das divindades egípcias é o conhecimento iniciático do K o duplo que é um material inédito muito legal que eu vou estar abrindo para o pessoal tá bom e aí então no próximo não adianta deixar perguntas agora nos comentários nem depois quem assistir depois porque no próximo programa eu não vou ter como responder perguntas eu vou jogar o conteúdo no finalzinho se ter tempo eu responderei perguntas do conteúdo não é de ficar respondendo perguntas um monte de coisa e não avança nos conteúdos veja abri hoje vou fazer conteúdo mais para frente eu abro perguntas de novo porque senão o pessoal vai botando perguntas nos comentários eu nem consigo ver eu faço muita coisa tá então é quando a gente abrir aqui porque senão eu fico respondendo perguntas e não passo conteúdo e tem um monte de coisa para passar tá bom pessoal Eudes algum recado final recado final não se alguém quiser é verdade isso eu posso perguntar se alguém quiser sexta-feira eu vou estar fazendo as piadinhas ali na Paulista lá no meu Instagram eu te passo mais informação Wagner quer ir assistir umas piadinhas que você vai fazer na sexta palestra como sempre eu faço palestra toda sexta gratuita aqui no IPPB toda sexta aberta agora deixa aí o seu Instagram pessoal qual o endereço é o Eudes Almeida se vocês quiserem lá aí eu tenho um link que é gratuito para quem me segue o ingresso que eu quero só gravar lá como é que é repete o endereço o Eudes Almeida o Eudes Almeida tá viu gente entra lá na faixa o ingresso na faixa ae garoto Eudes Ananda então eu ainda vou assistir um show seu cara eu vou entrar de férias em dezembro e aí se você estiver fazendo algum show desse aí eu vou assistir eu quero assistir lá e prestigiar lá o seu show que eu sei que é muito legal muito obrigado bom gente um abração para todo mundo até mais e aí Obrigado.